E aí Eu meio que foi corajoso demais arrancando cocoté Olha ele vindo lá, tá vendo? Olha ele lá Ele passou por vocês aí ó Ele viu e foi lá e dá a volta no quarteirão Travou Travou Passou mesmo, foi mesmo Aí você entrou e eles daram a volta Você tacou em Biog Eu vim aqui lá e nem imaginei E eu sou tão assim Se eu estiver entrando em casa Se eu estiver motoqueiro, carro perto de mim Eu não abro portão, só abro depois que passa Olha lá esse de novo ó Deu a volta Aí encostou Ela correu Ali a hora que ela tirou E aí E aí E aí